Olá, desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para a sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar simpatias e métodos contidos no e-book. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado, podendo desaparecer a qualquer momento. Fala pessoal, começando mais um vídeo na Central dos Videntes. Quero pedir seu like aí antes de mais nada, sua inscrição e seu compartilhamento. Rodando para vocês, previsões do Pedro Baldança, que falou sobre as eleições e muito mais. Esse é um bate-papo lá do Místico Podcast, vou deixar o link aí na descrição para quem quiser se inscrever e receber em primeira mão e assistir esses bate-papo ao vivo. Roda o vídeo! Passando um susto, que eu não sei se esse susto é exagerado, você vai falar de acordo com o que você está vendo. O cara estava explicando que a gente já vai entrar em assunto de guerra, mas resumindo, que guerra, o novo surto de Covid que está tendo na China, que a gente vai comentar também mais para frente, mas enfim, ele está falando que tudo isso vai impactar parcerias financeiras, vai impactar a economia de grandes países como os Estados Unidos, a própria Rússia, que é uma parceira comercial muito grande de vários países, que todos esses conflitos vão fazer as coisas piorarem muito economicamente falando, no mundo e no Brasil. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre a economia brasileira e mundial. realmente a coisa vai ficar feia de agora para frente com todas essas mudanças e esses problemas que a gente está enfrentando? Sim, sim. A questão é que a gente não pode achar que também vai ser o apocalipse, que não vai, não vai ser apocalipse. Vai ter uma piora, nos Estados Unidos vai ter, na Europa, no Brasil também, mas é um período passageiro. Esse ano ainda, ainda veja esse tipo de tendência e para o ano que vem. Há uma melhora para o Brasil ali para 2024 mesmo. Ano que vem já vai dar uma melhora no meio do ano, mas melhora significativa para o brasileiro que possa respirar mais tranquilo, emprego volte a ser uma coisa mais abundante em 2024. Até lá, por conta da guerra e também de outras questões econômicas, até por conta da pandemia que nós estamos superando e agora com nova onda e tudo mais, vai haver uma certa estagnação global por agora e um aumento da inflação. A nível da economia brasileira, empregos serão gerados ao longo desse ano. Eu acredito que no final do ano o saldo até seja favorável, com relação à taxa de desemprego, comparado ao ano passado, mas a inflação vai estar bem maior. Então, de nada adianta a pessoa conseguir os empregos, mas não ter o poder de compra, não ter o dinheiro suficiente para comprar aquilo que precisa comer, que precisa pagar de conta. Então, é uma situação que a inflação que vai ser o alvo, vai precisar ser o alvo dos políticos durante a eleição, durante o próximo mandato de novo presidente. E não essas questões menores de costumes, de coisa de conservadorismo, coisa de ser liberal, ser conservador, de quem é contra isso, quem é contra aquilo. Não, a gente tem que atacar a inflação, a gente tem que atacar o desemprego, atacar a fome das pessoas. E isso é o principal. Depois vem as outras coisas de esquerda e direita, combate à corrupção, combate a isso, combate aquilo. Isso aí é necessário, é. Mas é urgente, é a fome das pessoas que precisa ser resolvida. É o problema da economia. Porque está começando a respingar também na classe média, está começando a respingar na classe média alta e até em quem é mais rico também está sentindo ali o calo apertar um pouco no Brasil. E vai continuar sentindo um pouquinho ainda ao longo de um ano, um ano e meio. Mas também não é essa coisa apocalíptica, igual o que você está falando. Não, não vai faltar nada, não vai acabar nada, o Brasil vai ficar sem produtos nas prateleiras. Não, não vai ser isso. É as dificuldades que os brasileiros já estão acostumados, já, né? Exatamente, exatamente. Um pouquinho pior só. O poder de compra para os brasileiros. Se a eleição se preparem, porque entre setembro desse ano e fevereiro do ano que vem, que é entre o período de eleição e apósitos, né? Muita tensão política, muita tentativa de ruptura institucional, gente que não aceita perder, sabe? Espírito de porco que não aceita perder, pessoa mimada, pessoa... Eu não vou nem citar nomes, para não dar problema. Pessoas que realmente são mal para os perdedores, donos da bola, né? Aquela típica pessoa que é o playboyzinho, o mauricinho, e aí não ganha o jogo e quer pegar a bola e acabou a brincadeira, né? Então, esse tipo de pessoa, eu acho que realmente deveria, primeiro, ter estudado a nível teátrico e, segundo, deveria ter uma punição adequada, que vai ter punição adequada, na justiça dos homens e depois na espiritual. Eu não tenho medo de espírito. Eu tenho medo de barata, o medo que eu tenha é barata. Fora isso, aranha, mas aranha é em frente. Agora, barata, eu saio correndo. Agora, espírito, não tenho medo de espírito, não tenho medo de... Não tenho medo de nenhum tipo de espírito, tem vários tipos. Não tenho medo de nenhuma coisa que eu veja além de espíritos, porque existem outros seres espirituais que não são necessariamente seres que foram encarnados, né? Tem as larvas astrais, tem formas de pensamento, todos são seres que algum leigo pode confundir com defunto, com encosto, e não são necessariamente, mas são um pouco assustadores para leigos, né? Não tem medo de nada disso, não tem medo de capeta, não tem medo de nada. Sim, e outra coisa, eles não podem... Oi, não entendi, cortou. Converso com eles se precisar, qualquer coisa bota para correr, isso aí é de menos. Tipo assim, eles não podem nos tocar diretamente, fisicamente, né? Um exemplo, aparecer e me enforcar, né? Um exemplo, porque ele pode mexer com as energias, né? É, não é dessa forma. Só vai fazer uma manifestação física mais contundente Se você já estiver num estágio de obsessão, de aquele ser te obsidiando há muito tempo, quase é uma possessão, aí ele vai fazer manifestações físicas em você, tá? De tentar te enforcar. Agora, alguns seres negativos que estão com elevado grau de desenvolvimento dentro da negatividade, se eles quiserem prejudicar umas pessoas, eles conseguem, às vezes, empurrar alguém, tá? Eles conseguem fazer a pessoa tropeçar, Ah, eles conseguem fazer isso. É o famoso, ah, eu estava andando e caí do nada. É tipo isso. Eu já vi casos de pessoas que ficaram com a marca de mão nas costas, caíram e tinham mão nas costas, a pessoa estava sozinha. Eu já vi casos, mas assim, então, é uma situação que a gente tem que investigar, pessoa por pessoa. Na consulta, dá para ver isso. Se a pessoa, ela está sendo alvo de magia, se ela está sendo alvo de encosto, às vezes ela baixou o padrão vibratório dela, abriu uma brecha para o encosto. O encosto vai se alimentar dela até que fique forte e faça isso. Ou se é, de repente, algum tipo de obsessor de outras vidas, ou se, às vezes, é um espírito, não que está com a pessoa, mas que está na casa. Muitas vezes acontece isso. Casas possuem, muitas casas, possuem espíritos que ficam nelas. Então, é necessário que seja feita uma limpeza. Então, é necessário que a gente possa identificar, antes da pessoa achar que está com encosto, ou que está sendo alvo de magia. Porque 99% das pessoas, eu digo com certeza isso, 99% das pessoas que acham que são alvos de feitiço, não são. Não são. Às vezes, é uma inveja, às vezes, é uma praga, às vezes, é uma maldição familiar. Às vezes, a pessoa vibra só na escassez, aí as coisas começam a dar errado para ela, ela acha que é feitiço dos outros. Feitiço, é muito raro que a gente identifique um feitiço de verdade. E quando identifica, eu digo que é uma coisa até tranquila de remover. O pior para ser removido é a própria negatividade da pessoa. Quando a pessoa só vê o copo meio vazio, quando a pessoa tem ansiedade para tudo, quando a pessoa acha que nada na vida dela dá certo. Isso é a pior coisa que tem. Porque aí tem que ser feito um trabalho mental na pessoa. Sim. Inclusive, tem um pessoal aqui no chat. Aqui, ó. O Pedro Baldão, você é um cara sensacional. Muito fã do trabalho, da ética e das verdades dele. Muito obrigado. É de fofoca que eu gosto o nome do canal dela. Quem não gosta? É, a Cirlei está te mandando boa tarde aqui também. Agora, Pedro, quando você fizer o seu curso de cartas, eu quero adquirir aí uma vaga aí para aprender. Com certeza, com certeza. Vai ser lançado em breve. Eu vou divulgar, vou falar contigo. Pode deixar. A gente volta aqui para divulgar. Fechou. É, você me disponibiliza um link aí de afiliado e a gente divulga também para os outros canais. Fechou? Fechou. Nos teus vídeos lá a gente joga. Bom, amigos, opina aí nos comentários. Deixa aquele like, inscreva-se em nosso canal e continue compartilhando o vídeo nas redes sociais. Um abraço a todos e até mais. Fala, pessoal. Antes de terminar esse vídeo, eu tenho um recadinho para você. O amado e muito conhecido vidente Rodrigo Tudor, que é conhecido como o guru das celebridades, ele está atualizando constantemente o seu canal do YouTube, suas mídias sociais, com novas previsões, dicas e ensinamentos. O canal dele estará no primeiro link da descrição e o WhatsApp também do Rodrigo Tudor estará aparecendo aí na tela caso você queira se consultar com um dos maiores videntes do Brasil. Um vidente que faz previsões há mais de 25 anos e tem uma grande credibilidade entre o mundo das celebridades. Então, não perca tempo, faça sua consulta ou então passe no canal dele, que está no primeiro link da descrição e deixe um comentário para incentivar o Rodrigo Tudor a continuar trazendo cada vez mais vídeos de qualidade. Porque credibilidade e muito ensinamento são um dos lemas de Rodrigo Tudor. Um abraço e até a próxima. Até mais!